Eeeey Sentiço esse flow Podem se mentir, mas bela no fundo Fogho base low Eeeey Morrer a criticar, mas não tem flow Tama tá cheche Tudo branco, nos shoes E meu e noventa chover Body block, morrer a nervoso No fundo, vou ser morrer Sentiço esse flow Podem se mentir, mas bela no fundo Vos banzelou, uou, ei Morreira critico, mas não tem flow Tamo tá tchê-tchê, tudo branco no chuse Meu e não vai tá chover Body bloco, morreira nervoso, no fundo você morder Uou, já dançaram o martelo Esqueça de culo, venta no banzelo Eu não entendo o motivo do olho Será que é do brilho que eu sempre carrego? Eu e o moitoi nessa party Mala bem cheia, meu mano repleto de shine Meu caminho iluminado Nunca tá escuro porque tenho a bênção do pai Tô a brincar com meu flow, uou Dá marrom, nunca quero beijar, não uou Tô a pegar bem pesado, morrer essa neta Não brinco, eu lhe cago essa nova escola Tendo no caralho, fiquem preocupado Vou partir o cenário, tô na via scufco Com a nuca e o vestido e o leu em mãos Só que se o flu Podem se mentir, mas bem lá no fundo Vos banzelou, uou, ei Morreira critico, mas não tem flow Tamo tá tchê-tchê, tudo branco no chuse Meu e não vai tá chover Body bloco, morreira nervoso, no fundo você morder Uou, tamo tá tchê-tchê, tudo branco no chuse Meu e não vem, que os problemas te digo Meu mano vem, do jeito que bato tipo sensei Uou, tô correto ou distante Preparado pra novo combate Tô bem raro e tô caro e tão precioso Procurado tipo diamante A tua baby me cola Eu já não sei se é pra não jogar bola, meu e Em pouco tempo conquistei pra teia Pensar o que fui me levar lá no wish Ser como tu, não Porque ser fraco, meu mano, sério, nunca quis Só quero cunar Tua baby canta melhor quando chova Minhas biflou Podem se mentir, mas bem lá no fundo Vos banzelou, uou, ei Morreira critico, mas não tem flow Tamo tá tchê-tchê, tudo branco no chuse Meu e não vem, que a chover Body bloco, mojera nervoso no fundo Vos banzelou, uou, ei Morreira critico, mas não tem flow Tamo tá tchê-tchê, tudo branco no chuse Meu e não vem, que a chover Body bloco, mojera nervoso no fundo Vos banzelou, uou, ei Morreira critico, mas não tem flow Tamo tá tchê-tchê, tudo branco no chuse Se meu e não vem, que a chover Body bloco, mojera nervosa no fundo Vos banzelou, uou, ei Morreira critico, mas não tem flow A clã é B, let's get the mafia She ain't know how we don't, nega Tchau, tchau.